A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa encerrou recentemente no estado do Maranhão. De acordo com o esperado, os números foram bem satisfatórios, principalmente no município de Vargem Grande. O veterinário que acompanha o processo de vacinação deu mais detalhes sobre o assunto. A campanha de vacinação se encerrou no mês de julho, onde aqui em Vargem Grande nós conseguimos atingir o índice de 95,4%, onde foi um índice satisfatório, dentro do esperado pelo governo do estado, onde faz com que a gente possa, como já foi dito anteriormente, tentar o estado do Maranhão sem a vacinação. Então, nós ficamos com 36 inadiprentes na campanha. Dentre esses 36 inadiprentes, nós fomos atrás de cada um, onde nós entregamos uma carta de aviso, onde o criador tinha até sete dias para ele comparecer ao escritório aqui da GED, consequentemente fazer a sua comprovação e se regularizar. Aqueles criadores que não vieram ao escritório aqui da GED, eles, consequentemente, eles fizemos uma relação e iremos enviar ao Ministério Público para que o mesmo possa tomar as devidas providências. Alguns desses inadiprentes já compareceram aqui na GED? Já, já compareceram, esses se regularizaram, eles foram autuados, né, em alto de infração e multados também, para que na próxima campanha ele possa se regularizar e comparecer ao escritório dentro do tempo que é promovido pelo estado. Então, esses criadores persistentes de campanhas passadas, eles estão sendo notificados justamente para que a gente possa, né, atingir o índice de vacinação sem a vacina. E vale ressaltar que nós sofremos uma auditoria, né, no dia 3 de agosto, pelo pessoal de Brasília aqui do Ministério da Agricultura, onde eles vieram avaliar, né, a qualidade do serviço veterinário aqui no nosso município. E dentre as recomendações, é que eles vão entregar o relatório no mês de novembro, onde vão avaliar se o Maranhão tem condições para que a gente possa, já no ano que vem, ficar sem a vacina e livre de sem vacinação.